A libido não é infinita. É igual dinheiro, não é infinito. Se eu gasto muito dinheiro com balada, vai ficar faltando dinheiro pra outras coisas. A libido não é infinita. Então, se eu invisto libido no outro, porque eu amo o outro, não haverá essa libido que eu investi no outro disponível pra investir em mim. Eu tenho 100 de libido. Se eu invisto 50 no outro, sobra só 50 pra mim. Então, quanto mais eu amo o outro, menos sobra libido pra mim, logo, menor será a minha autoestima. E é geralmente o que acontece quando nós estamos apaixonados. Quando você tá muito apaixonado, você investe tanta libido no outro, a ponto de idealizar o outro, que sobra pouca libido pra você. E aí você se sente, assim, um relis plebeu, uma relis plebeia, diante daquele ou daquela que você considera o senhor da sua vida. Você olha e se sente até indigno daquela pessoa.